No Lê 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 Se tem batucada, conversa fiada Chama que eu já vou, cola que eu já tô, até acabar Solta a madrugada, senhora marcada Foi numa falta que o adversário conseguiu o empate Diego e Gino fez um golaço e deixou tudo igual Traz mais uma aí, que eu sou inimigo do fim Vem, não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada, junto o gelo e o paguatim Não dá outra, é só risada Já mandaram te dizer, só tá faltando você O levantamento, Jean, bate curtinho O toque, goooool Aquele toque de cabeça maroto Só pra tirar a atenção da defesa Pra segunda trave, onde o centroavante geralmente está E ele estava lá, Diego e Gino com o pé direito Empurra pro fundo do gol e confere Placar 1x0 em cima do São Bernardo Lá no estádio 1º de maio Olha o lançamento aqui pelo lado direito Vai pra linha de fundo Linda finta, bola rolada Na boa jogada aqui pelo lado direito do Diego e Gino Ele deixou o zagueiro do Osasco Aldax na saudade Foi pra área, rolou a bola pra trás E vai, claro, buscar o seu gol também Escapou agora, tem a chance na grande área E o toque fez Gol do Barbarense Gol do Diego Vira mais uma vez Passa à frente mais uma vez O time de Santa Bárbara do Oeste Aos 14h52, minutinhos depois Mas o gol Barbarense Mas uma falha ali da defesa Escapou Sem a marcação de ninguém 2x1 Mas o lançamento à frente Sai da sua defesa Pra fazer a caça ali O Maurício Pra cima do Diego Dodô Bola sobrou pro Barbarense Na pedra esquerda Bateu e fez Nossa vibe você não vai esquecer Não tem jeito eu sou assim Amo minha rapaziada Junta o gelo e o pacotinho Não dá outra é só risada Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Quero ver No lê-lê-lê No lê-lê-lê No lê-lê-lê Oh, oh No lê-lê-lê No lê-lê-lê No lê-lê-lê Oh, oh Vamos que vamos que vamos Vamos que hoje é dia de Curtir e cuspaça Olha Tem um dia certo da semana Que ela não embaça E vamos que vamos que vamos Vamos que a feijuca já tá na mentira Eu tô ficando louco Com esse clima ainda é tardezinha Se tem batucada A batucada aí Conversa piada Chama que eu já vou Cola que eu já tô Até acabar Sou da batucada Eu sou Senhora apagada Eu vou ficar aqui Traz mais uma aí Que eu sou inimigo do fim Vem! Não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada Junta o gelo e o pacotinho Não dá outra sorrisada Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Não tem jeito não Não tem jeito, eu sou assim Eu sou assim Amo minha rapaziada Amo minha rapaziada Junta o gelo e o pacotinho Junta o gelo e o pacotinho Não dá outra sorrisada No lelele 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 Aí sim! Eu acho que escondidinho é mais gostoso Você é você Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pé, é um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito É coisa de pé, é um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Deixe em off Afinal seu amor é mais gostosinho Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love Deixe em off Afinal seu amor é mais gostosinho Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love Deixe em off Aquele beijo, deixe em off Aquele toque, deixe em off Aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pé, é um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito É coisa de pé, é um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Peixe em off Peixe em off Afinal seu amor é mais gostosinho Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love Peixe em off Afinal seu amor é mais gostosinho Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love Peixe em off Aquele beijo, deixe em off Aquele toque, deixe em off Aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo off Off nosso amor é mais gostosinho Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love Deixa em off Off nosso amor é mais gostosinho Proibido, escondido em off Só eu e você perdido em love Deixa em off Pela